Ó, elas tão me levando em outra loja aqui, ó, só pra eu gastar mais dinheiro, que é só de sapato, vamo ver. Depois eu vou na parte ali de femininos, mas vou mostrar pra vocês a parte masculina também. Nossa, tá bonito esse Vans, hein? Nossa, amei. Nossa, amei. Nossa, amei. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa, eu não achei barato É, eu gostei desse rodo ali também Nossa, já vi esse no site Quase eu comprei, inclusive Achei ele diferente 80 dólares, cara Nossa, gente Isso, é porque uma pra fazer exercício e a outra pra sair Eu só trouxe isso Ela também Tá O crox é bem pior E aí E aí E aí E aí E aí Pô, muito legal Não quer levar não, mô? Não tem desconto? Já não desconto eu não quero só levar Mas é pequeno isso aqui É? Qual tamanho? 6 a 8 Gente, eu achei que ia ser mais barato Confesso Não achei tantos achadinhos aqui não Mas a gente vai na Rose agora E acho que lá vai ter coisa melhor Vou fazer desse um blogzinho Porque aí não fica um vídeo tão grande Tchau, até o próximo vídeo